Oi gente, aqui é o Bícero, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o primeiro episódio da nossa série de Dimensão X e eu estou aqui com o Olfão Cheguei, 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 oi, 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 oi Olá, Olfão Você tá com um tráito na cabeça, né Bícero? É, mano, você viu que estilo? Você joga Pokémon com um tráito na cabeça, Bícero, você é a bichona mesmo, hein Bícero? Vai tirando, mano Mas beleza, galera, essa série aqui é em vários canais, tem o Wolf, o Luiz, o Rezende, o Kaz, o Niobo, o que mais? O Poké, a Miss, mano, muita gente, então mano, o canal de todo mundo vai estar aí na descrição, tranquilo E é o seguinte, o Dimensão X, nada mais nada menos, é uma série de Pokémon, sim E eu não sei nada de Pokémon, então o Olfão vai me ajudar, beleza? Ele vai me ensinar nas coisas durante a série, vai me ajudar e tudo mais, beleza? E a gente vai aprendendo junto também, se você não conhece Pokémon, você vai aprender junto comigo Então vamos lá Seu Charmander vai virar esse daqui, ó O Charmander, deixa eu ver Olha esse Charmander Ó Esse daqui, esse daqui, ó, é o Poké, ó Meu Deus, o que eu fiz? O que você tá batalhando contra ele, eu acho? Eu acho que eu tô, acho que eu tô batalhando, o que eu faço? Tenta atacar, mas essa vai morrer, porque ele leva muito mais alto Level 20, velho Morreu? Matou? Calma Ah, morri! Tá, vem cá, Coral, porque, ó, ó, vou te apresentar a vila que vive, vem cá Ai, tadinho, eu vou chamando Aqui, ó, atrás, atrás, aqui, ó Ó, aqui, se tu quiser, pode ficar por aqui, ó, aqui vai ser onde a gente batalha, aqui E aqui, onde você vai realar seus pokémonzinhos Certo Só que é aí que eu tô com fome Lê a plaquinha aqui, toma a comida Chora pra nós Toma a plaquinha, toma a comida Chora pra comidinha, vai, Rolfão Chora pra comida, ó Aqui tu reala, bebê, ó É pra voltar a vida no pokémon? Ah! Meu Deus, tô aprendendo, velho Boa Agora tu tem que batalhar contra isso daqui, bebê, vem cá, ó Como que eu tiro daqui, meu pokémon? Já saiu Acho que já é, boa Beleza Ó, vem cá Tu vai batalhar contra a Magikarp, bebê, é um pokémon inútil Só que ele não ataca você, por isso que é mais fácil você matar ele, entendeu? Uhum Aqui, ó Pega esse daqui, ó Esse daqui é 18 Joga... Joga nesse daqui, bebê, ó É só apertar o R? R, é Ó Que tarde tu tem aí, bebê? Tá, fight Scratch e grow Põe o Scratch nele Deixa eu ver Waiting Não aconteceu nada Ah não, eu ataquei ele, beleza Isso, vai dando o Scratch até se matar ele, entendeu? Se vai ganhar X, você tá no final da luta Saquei, 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 saquei Que? Ó Vai, bebê Ele não tá dando nenhum em mim, né? Não, o Magikarp só tem ataque, tipo, de... Ah, um ataque lá bonzinho Bonzinho não Porque ele é um pokémon muito... Eu aperto o level 18 Então... Hum, saquei Pode matar ele à vontade Matou? Aqui Tô matando, falta um só Boa, matei Meu Deus, velho Ganhei HP até... É, é isso aí Acho que eu ganhei Sim, eu ganhei Ganhei, acho que foi bom 99 Dispense Tu, pô, de level ou não, não, né? Não Ainda tô no... Não, tô no nível... Nível 6 HP É, tô... Eu tava no 5, né? Ah, Bibi, olha você aqui, Bibi Ai, Bibi, chora pra nós, véi Vou matar ele aqui, velho Sério? Caraca, que da hora, mano A gente vai saindo e matando os pokémons pelo bagulho É, mano, eu acho muito louco o pokémon Vai, mata Eu nunca te pedi nada, Tia Littar Caraca Matou, boa Boa E como você sabe se vai matar ou não? Tipo, é por experiência mesmo? Então, esse era level 40, né? Entendeu? E o meu Tine Tark Esse daqui é um... Ah, mano Olha a barra, pokémon Calma, tinha um ataque Que ele tava atrapalhando aqui Mas é por level também, Bibi Ó, o level do meu Blazing, por exemplo Era muito mais alto, entendeu? Uhum Então, por isso que eu matou Eu perdi um ataque Entendi Então, olha esse pokémon meu É mais forte, meu Por enquanto Caraca, nível 66... 61, meu Meu Deus É o pokémon mais forte que eu Chora pra... Olha o cara dele de chorar pra ele Bibi, vem cá Vou te dar pokébola, Bibi É Ó, pra tu pegar algum pokémon Vem cá Tu vai apertar com o botão direito Em algum pokémon, entendeu? Certo Tipo, arremessar Meio que mirar Uhum E... Vê qual que você acha bonitinho E aí, qual você quer? Esse daqui Você não quer essa bolinha de pelo, né? Parece uma bolinha, cara Vai, joga então nele Botão direito, vai Acerta, né, Bibi? Acerta, né, Bibi? Meu Deus Ele Vai Acho que ele não quer... Aí Não, pera Eu tô batalhando com ele Boa Parabéns Pegou Eu posso correr? Você pegou o pokémon? Mano, pra mim eu tô batalhando com ele Sério? Aham Não, você não tá contra o Geodute, não Aê, peguei ele Ah, sim Eu tava contra o Geodute Olha lá, mano Ele tá batalhando comigo Aqui, bagulho Dá um run, dá um run Run, boa Beleza Mano O que? Eu não posso escapar, ele me matou Ah, então joga a sua outra agora Vai, essa bolinha de pelo Ó Ó, beleza Você já tem uma bolinha de pelo, hein? Ó Agora dá pra eu cantar? Eu vou cantar, Bibi É seu pokémon, Bibi Eu não vou fazer com as coisas que eu tô isolado Você tá ligado? Mano, eu vou morrer, Bibi Vai aqui, porque o que ataque você tem aí, Bibi? Beston, Sing, Follow Me, Minimize Ai, das portas Deixa eu ver É que Não aconteceu nada, pelo jeito Não? Dá um run no cantinho, então, Bibi Sim Pronto, vou correr, galera Ah, mano Dá um run de novo Dá um run Até ele sair fora Sai, vaza Vem cá, eu vou te dar um pokémon bom no lugar desse, né, Bibi Beleza Deixa eu ver Hum, você quer um pokémon bom? Um bombom? Ainda é o pior Ainda é o pior dinheiro Quer um bombom? Vem cá, Bibi Vem cá nesse computador aqui Ah, deixa eu ver Clica com o botão direito Cliquei Aí coloca o teu tabulhinho de pelo ali Ah, só dá pra trocar? Tipo, não dá pra É, não dá pra mim me dar Você tem que ter uma coisa pra me dar também, entendeu? Aí, toma Ele é bom, esse pokémonzinho Vai te ajudar Boa Beleza Vai, agora você pode batalhar Tipo, matar um pokémonzinho mais forte, entendeu? Uhum O que eu recomendo tu fazer é, tipo, por exemplo Olha aqui Tu vai jogar, por exemplo, pro seu Charmander Jogou o Charmander Certo Aí você vai trocar de pokémon e jogar o outro Eles vão dividir a experiência, entendeu? Porque ele é mais alto Entendeu? Ah, saquei Aí você vai upar os dois, entendeu? Entendi Ó, vem cá Vê se consegue matar esse daqui Vamos lá Vamos pra minha primeira batalha de verdade agora Ó aqui, ó, bebê, ó Joga o seu Charmander E depois traga pro outro Ou joga o outro Não, de vez Ah, o Charmander Eu preciso carregar a vida dele Ele tinha morrido Ele tinha morrido Ele tinha morrido Vai, vai, vai Que bonitinha a sua casa, Alfonso Não, essa casa aqui é normal mesmo Essa casa é do mapa mesmo Bonitinho ou bobo Pô, Alfonso Agora eu gostei que você tava fazendo bagulho bonitinho, mano Não, olha minha casa aqui Que eu percebo como que é bonitinho Peraí, a gente terminar de bagulhar meus bagulhinhos Pronto Bagulhar meus bagulhos É Ó, essa daqui é minha casa do Luiz Ó, vem ver que bonitinho Deixa eu ver Casa de o Luiz Casa de o Luiz Ai, separadão assim mesmo É, aqui é o Luiz Aqui é o meu lado Ficou legal Ficou bonitinho, mano Olha essa Esse bobo aqui, viu Ó Que que é isso daqui Essas coisas aqui dentro Isso são ataques, Pibi Ataques? Sim, por exemplo Tipo Ai, isso aqui é um negócio aqui dentro Tu pode colocar um ataque no seu Pokémon, entendeu Que tu dropou Então É útil Porque tem ataque muito bom Saquei Olha esse bobo aqui Ó Isso aqui é tudo de comida? Deixa eu ver Acho que não Não Isso daí é pote Onde Pokémon Isso daí é ferro Isso daí é uma espada Que eu não sei porque eu fiz Porque não tem mob Mas beleza, né A gente vai levar Olha esse bobo, Pibi Tá mais bonitinho Eu quero ficar Pegando todas as Pokébolas Ó Só organizadinho, Ofon Agora Olha o Luiz Deixa eu ver Boa, Luiz Tá certinho, Luiz Tá certinho Eu até roubo uma pedra do Luiz aqui Que eu não tenho Boa Caraca E aí a gente vai fazer na casa aqui Basicamente Conta para nós O que que é o objetivo da série, Ofon Não Tu vai ter que fazer Tipo Pegar Pokémon Evoluir Treinar Tem uns lendários Que se tu conhece Que são tipo Mano, muito impossível de pegar Muito mesmo Tem que ter uma Pokébola específica Que tipo Captura ele, entendeu Que é muito rara Aí no final A gente sempre faz um torneio Entendeu Tipo E Batalhamos para ver Quem vai ser o melhor da série Beleza Tranquilo então E no caso vai ser eu No caso vai ser eu Porque eu sou novato E eu já vou aprender tudo Vou ganhar essa bagaça Ai, Bebi Mano, sempre fica eu e o caso Sabia É? Uhum Caraca Você viu o que O que que ela fez lá Que a gente batalhou para o seu canal Eu fui bem Eu fui bem, Ofon É, você tinha Pokémon lá, né Bebi Ah, não Chora Vai, Ofon Esse Pokémon que parece você Olha lá Olha a barra já Olha o choro, né Olha o choro Olha aqui Meu Deus Olha a cara desses Pokémon Mano, muito piada Esse daí é evolução Ó Esse meu aqui, ó Ele evolui para ele Você viu? Ah, é? Ele evolui para ele Caraca Isso é choro Parece um tatu bola, ó Olha aquele grandão aqui o meu, ó Eu mesmo Só que o meu é maior, né Óbvio Meu Deus Você não tá desafiando o meu, né Ele tá Ele tá desafiando? Tá Vai, quero ver quem vai ganhar esse bagulho Vai Óbvio que sou eu, né Bebi Me respeita, né Tá bom, Ofon Mas galera O vídeo vai ficando por aqui É o começo de série Para mostrar para vocês Como que vai funcionar Tudo mais, beleza Eu vou aprender um pouco mais Sobre como fazer todas as coisas Dar um pouco Esse mod De Pokémon Então é isso aí, galera Deixa o like aí Para apoiar o vídeo E passa no canal do Ofon Que vai estar na descrição, beleza É isso aí Um beijão para vocês E Valeu Tchau 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 Tchau